Galera, este aqui é o Almirante Veracruz, aqui em Coronel Fabriciano. Eu vou mostrar pra vocês que eu moro aqui na região do Vado Arça. É o seguinte, ó. Ali está, ó. A Uzi Minas. Nós estamos fazendo a filmagem aqui, pessoal, de um J5. E o zoom dela não é muito boa, mas vou tentar mostrar. O máximo aqui. Ali está a Uzi Minas. E Patinha. Olha que interessante aqui, ó. Aqui, ó. É o centro de Coronel Fabriciano. Pertence ao Coronel Fabriciano aqui. Ali está o bairro Floresta. Vou jogar abaixo aqui o bairro Caladão. Lá no meio é o Melo Piana. Esse aqui é o centro de Coronel Fabriciano. E agora, já lá mais no canto, lá, ó. É a antiga Acesita. Depois, chamou a Selamital. E agora está com o nome de Aperã. Ali pertence a Timóteo. Aqui estão as três principais cidades do Colá Metropolitano do Vado Arça. Mais interessante ainda, ó. Atrás daquela montanha lá, ó. Lá atrás. Aqui lá já pertence a Santana do Paraíso. Também pertencente aqui a Colá Metropolitano do Vado Arça. Então está ali, Santana do Paraíso. Ali, Ipatinga. Coronel Fabriciano. E lá está Timóteo. De um ponto só, de um só lugar, dá para ver as três cidades. Está vendo, pessoal? Para você que mora aqui na região, aí, ó. Dá aquele like no nosso vídeo aí. Compartilhe. E inscreva no nosso canal. Agora vou mostrar aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Vou dar um giro aqui. Logo aqui atrás é a Serra dos Cocais. Céu dos Cocais. Este aqui, ó. É o Mirante Veracruz. Do lado de cá é o bairro Caladão. E do outro ali é o bairro Comunidade dos Cocais. Ou seja, eu estou no meio aqui dos dois bairros. Desse ponto aqui, ó. E eu vejo as quatro principais cidades do Colá Metropolitano do Vado Arça. Santana do Paraíso, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Vem, pessoal. É muito lindo, hein? Olha o infinito lá. Você não viu, não? Com as ruas, as nuvens. Que pena que o nosso celular aqui, nossa câmera aqui do celular, não dá para dar um zoom muito longe. Senão, eu iria mostrar mais bairro aqui para vocês de Ipatinga e Coronel Fabriciano. E para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. E dá aquele like, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau.